Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Transylvania Girl. Meu nome é Laura e hoje é domingo, pensei em gravar um vídeo novo para o canal. O que vocês acham? Espero que vocês estejam muito bem e antes de eu divulgar o tema do vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos vocês pelas lindas mensagens e comentários deixados num último vídeo que eu fiz comentando a música do grande artista Alceu Valença. Eu me apaixonei nesse artista, gostei bastante daquelas duas canções, Girasol e La Belle du Jour, completamente apaixonada e eu pude ver que vocês também gostam bastante dele e fiquei encantada com isso, então muito obrigada. Estou tentando conhecer as outras canções dele também, então obrigadíssima, muitíssima obrigada pelas sugestões. Bom, antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu quero pedir para vocês, convidar vocês a se inscrever neste canal lindo e deixar seu like, a sua curtida desde já no comecinho deste vídeo porque agrega bastante no canal, no algoritmo e no YouTube entende que meu conteúdo está relevante para vocês. Também me sigam lá por Instagram, arrobalaura.reit, onde eu aviso sempre quando tem vídeo novo. Que importante, aliás. Bom, como vocês podem reparar, hoje eu coloquei uma blusa típica romena, que faz parte do traje popular folclórico romeno, e branca e vermelha, né, que são também as cores da primavera na Romênia. Bom, o tema de hoje é música romena, mas música folclórica não. É música rock étnica, música rock que tem um lance folclórico. Eu pensei que seria interessante introduzir um pouquinho no canal um pouco sobre conceitos e bandas romenas que fizeram sucesso, ou também fazem sucesso hoje em dia. Eu pensei em apresentar para vocês algo muito parecido ao seu Valença, a Zé Ramalho, alguma coisa que, ao meu ver, tem algo em comum, mesmo que seja bem pouco, né. Mas, enfim, tem uma banda romena que se chama Fênix. Fênix, a gente já conhece a lenda do Fênix, que é muito conhecida. Bom, a banda Fênix nasceu em 1962 como banda de rock, só que depois eles evoluíram até cantar um estilo rock étnico, rock folclórico, e vocês vão entender porquê, eles atravessaram o regime comunista com muitas peripecias. Os integrantes da banda foram tantos, acho que mais ou menos 50, mas não todos duraram, porque parece que ser membro integrante da banda Fênix não é uma tarefa muito fácil. Mas, enfim, eles são bem exigentes, bem rígidos, parece que é. Bom, e hoje vou reagir a essa canção. Aliás, vou apresentar para vocês duas canções deles. Uma informação interessante é que eles cantam até hoje. Claro que a fórmula inicial não é mais a mesma. Eles mudaram os integrantes, mas é interessante também saber que eles estão ainda ali cantando. Na Romênia, claro. Bom, a primeira canção que eu trago hoje para vocês é Zordesi, que quer dizer madrugada, Zordesi. Espero que vocês gostem, quero saber nos comentários. Archele! Archele! E aí 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 E diminha-tia adevarat Sufletul fãrã-npã-can E diminha-tã-n viaţa mea Rane-te-s caldã-inima Hai, 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 rai-nã-dã-ai Hai, 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 sus pe cai Cai-n vei ce-i alb, cai-n-ari-n pas Întã-n mine fals Cai-n vei ușori, liberi curători Se ridică-n zori E diminha-tã-n zori de zi Oamenii vãd oamenii Rã-ofele dã-lã-i peste flori Fericitã-suprã-n zori Ei, 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 peste zi Ei, 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 soarescã-nei Hai, 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 sus pe cai Bom, pessoal, o que vocês acharam? Eu amei! E diminha-tã zori de zi Quer dizer E manhã Muito cedo E manhã, madrugada Zori de zi E assim, quando quebra o dia Uite-pleac drat-mi Uite-pleac drat-mi Quer dizer Os demônios estão indo embora Bom, drat, vem drácula A mesma coisa, demônio E diminha-tã zori de zi Secobuaran-geri E manhã Muito, muito cedo Madrugada Os anjos estão descendo Então, é uma canção bem folclórica Porque temos essas figuras Essas alegorias E diminha-tã zori de zi Sufletul fora pecat Quer dizer E manhã Verdade, verdadeira Sufletul fora pecat A alma sem pecado Claro, quem assistiu ao vídeo Poder reparar Que tem muitos cavalos brancos No vídeo É uma canção muito antiga Acho que foi escrita Nos anos 80 Bom Kai-mei-chei-alp Quer dizer Meus cavalos brancos Kai-naripat E naripat Que tem asas Kai-naripat Lange-mine-frats Que são meus irmãos Bom Espero que vocês tenham gostado Eu tenho uma outra surpresa Para vocês Uma outra canção Da mesma banda Fênix Que se chama Só eu encontrarei La Fata Verde Garota Vermelha Moça Vermelha Vamos ouvir Vamos assistir Também muito, muito bonita Fata Verde Com pão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL